Greca! Abram as portas da UPA da SIC! Que alegria, meu Deus! Que alegria! Greca ama muito Curitiba, mas a cidade não vive só de amor, né? Tem que ter competência pra fazer o que você precisa. Escola, transporte, cultura, merenda boa, rua asfaltada e iluminada, remédio, segurança e geração de emprego pra gente vencer essa pandemia. Não é fácil, mas com amor e competência, tudo fica menos difícil. Fica com Greca Prefeito, Vice Eduardo Pimentel. Fica com Greca Prefeito, Vice Eduardo Pimentel.